Olá, criança! Olá, família! Bom dia! Estamos aqui para mais um vídeo. A atividade de hoje é uma atividade bem legal, massinha de modelar. Eu sei que todas as crianças gostam de brincar de massinha, como nós brincamos lá na escola. Então, hoje a mamãe vai fazer aí em casa com vocês. Com essa atividade de hoje, podemos desenvolver a nossa concentração, a nossa imaginação, a nossa criatividade, coordenação motora e o brincar em equipe. No caso, hoje vocês vão brincar em família. A massinha já está pronta. Está vendo? É somente colorir. Vocês podem estar colorindo com tinta guache. Ou, se a mamãe e o papai não tiver tinta guache, pode estar usando um suco tang ou anelina. A Pro vai deixar aí nos comentários aqui nos vídeos, a receitinha, para que a mamãe faça com vocês aí em casa. Beijo e até o próximo vídeo! Tchau!